Há poucos instantes, estávamos ao vivo ali da UPA de Santa Cruz do Capibaribe, trazendo informações sobre uma mulher que teria dado entrada naquela unidade hospitalar, essa que teria sido saqueada ali no loteamento do bairro São Miguel. Vale ressaltar que o autor dessas facadas foi detido, este sendo identificado como sendo o Damião Bizerra do Nascimento, de 28 anos de idade. Nesse momento eu converso assim com o comissário Marcelo Malhas, ele que juntamente com a sua equipe esteve detendo esse indivíduo. Marcelo, sobre esse caso, o que você pode nos repassar de informações? Boa noite. Boa noite. Nós recebemos essas informações, né? Que essa mulher havia dado entrada na UPA de Santa Cruz, vítima de ferimentos de arma branca e no local nós nos encontramos, obtivemos algumas informações, ela nos forneceu informações que nos levaram ao local do ocorrido. No local do ocorrido, nós entrevistamos outras pessoas populares que prestaram algumas informações e nos indicaram onde possivelmente o acusado estaria. Nos dirigimos ao local e o acusado foi localizado, foi preso por nossa equipe, né? Foi conduzido para a UPA, para a Lautomatológica e depois aqui para a delegacia, onde a autoridade policial está autuando o acusado por homicídio tentado, né? Também foram recolhidas testemunhas que estão aqui na delegacia, prestando depoimento, esclarecendo o fato. A motivação dele ter esfaqueado, na verdade, essa mulher, ele chegou a relatar à sua equipe? Segundo a vítima, seria embriaguez e ciúme, né? Devido a embriaguez, ambos estavam embriagados e uma questão de ciúme, né? Ele havia, ele esfaqueou a vítima, sendo impedido de concluir o homicídio por vizinhos. Um ponto que chama a atenção também é que há poucos dias eles estão residindo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Sim, ela da capital pernambucana, ele do interior do estado, né? Estão morando em Santa Cruz há pouco tempo, naquela localidade há cerca de 15 dias. Se não fossem os vizinhos, Marcelo, poderia ter ocasionado até aí um homicídio? Com certeza, isso possivelmente poderia ter ocorrido, né? Uma vez que ela se viu sendo esfaqueada, agredida pelo companheiro, acabou aí pedindo socorro, pedindo ajuda a vizinhos que vieram e conseguiram deter e retirar o acusado da situação. Chama a atenção aí dos populares que ingerem aí, na verdade, bebida alcoólica e quando for beber, tenha um certo cuidado, tenha a cabeça no lugar para não acabar em casos dessa situação. Olha, a gente vê essa situação corriqueiramente, né? Casais aí começam a ingerir bebida alcoólica de forma exagerada, acabam perdendo o controle, vem discussão e acaba havendo, no mínimo, agressão ou lesão por Maria da Penha, né? Esses casos acontecem bastante aqui na delegacia de plantão, como você, repórter policial, tem testemunhado. Então, a gente realmente não aconselha e esclarece o seguinte, né? Se o relacionamento está descambando pela violência, não existe mais razão de ambos viverem juntos. Cada um deve seguir o seu caminho. A faca, Marcelo, usada por esse indivíduo também foi apresentada aqui na delegacia? A faca foi uma faca de servo, uma faca de mesa, né? Uma faca comum. Ela não foi encontrada pela equipe policial. Não foi apreendida. Chamar mais uma vez a atenção da população, se o relacionamento não está dando certo, que siga cada um para o seu lado, para não acabar em confusões dessa natureza. Exatamente, né? Uma vez que o relacionamento acaba descambando para violência ou discussão, isso é um sinal que cada um deve seguir o seu caminho. Além do comissário Marcelo Malhas, quem mais esteve à frente dessa ocorrência? Lembrando aí, parabenizar toda a minha equipe, né? Além de mim, o comissário Alves, o comissário Charleston, o agente Márcio e o agente Diego estavam juntos aí na captura do acusado. A gente agradece pelas suas informações, deixo o espaço aberto, caso você queira acrescentar mais alguma coisa que não foi relatada durante essa entrevista. Bom, apenas parabenizar a minha equipe, porque de pronto iniciamos a diligência e conseguimos a captura. Esse foi o comissário Marcelo Malhas, trazendo informações sobre o Damião, que teria, assim, ingerido bebida alcoólica e, infelizmente, agredido a companheira com golpes de faca. E, após o fato, a mesma foi levada para a UPA 24 Horas em Santa Cruz do Capibaribe. A gente trouxe essas informações ao vivo anteriormente. Após o fato, o Damião foi capturado e trazido, assim, para a delegacia aqui de plantão de Santa Cruz do Capibaribe. Ambas as partes, a vítima também foi trazida aqui para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre esse fato. É claro também que uma matéria completa você poderá estar acompanhando, assim, através do blog agrestenoticia.com. A gente permanece aqui no plantão da delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, onde poderemos retornar a qualquer momento. Com imagens de Ademilton Silva, a reportagem é de Anderson Mardoquil.